Olá, bom dia, primeiro ano. Vamos iniciar a nossa aula de matemática. Antes de iniciar, quero lembrar para vocês que hoje é quarta-feira, hoje é 5 de maio de 2021. Vou fazer a chamadinha, para saber quem está aí no outro lado da feirinha, para esperar a aula. E quem quiser, por favor, dá um oito aqui em Vera no direto, tá? Lá no estado de Antônio, em Vera, eu volto para você encontrar rapidinho. Bom, eu quero saber quem está com Ana Beatriz, das minhas minhas minhas, São Paulo, em Vera, Pedro André, Gabriel Correia, Gabriela Ferreira, Gustavo Henrique, João Número Mariana, Zé Bicombe Amê, Júlio Certa, Camila Dantas, Lelícia Gil, Maria Letícia, Marina de Fontes, Leão Lindo, Marcelo Certa, Nicola de Moura, Pedro Manoel, Sofia de Silva, Wendel Vigedo, Cunha Pes, Imara Fabrinha, Félio Certa, Vé, Júlio 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 Certa, Vé. Vocês viram lá em direct, tirar uma foto da sua atividade e mandar para mim. Ok? Então, vamos lá. En volta para aqui, no hoje de matemática, nós iremos rever sobre o tempo passa. E vocês viram na semana passada que o tempo passa, nós conseguimos ver o tempo passando através dos dias, dos meses, dos anos. E aí, a gente utiliza muito as horas para marcar tudo o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer durante o dia. Na felicidade de hoje, vocês irão escrever muita vez, tá? E também, além do tempo fácil, com as horas, a gente vai ver que hoje vamos também estudar um pouco sobre a sequência dos números, tá? Então, a pandemia até os 59, o que a gente vai ver, está puxando sempre na metrinha, tá? E aí, a gente vai pegar a mesma atividade de hoje, que vocês irão utilizar hoje o caderno de matemática, para vocês copiarem. Então, a atividade de hoje é essa que vocês irão fazer. E aí, copiando, sempre fechando a tensão na margem do caderno, que são essas linhas que tem lá nas laterais. Geralmente, elas viram em linha clarinha ou rosinha. Não se apassem as margens. Coloca sempre a letra maiúscula, tá? Gente, a gente precisa ver a letra maiúscula. Se eu tiver acento na palavrinha, coloca os acentos. Então, vai escrever Colégio Atalônico, na linha de baixo. Tem espaço ainda na minha linha, pode escrever o aluno do lado do Colégio Atalônico? Não. Porque aí, é o cabeçalho. E depois tem que fazer desse jeitinho que está aí, o que eu estou falando, tá? Tem um dentro embaixo do outro. Porque só pode escrever na minha linha, quando vai fazer o anunciado da pergunta, da questão. Então, embaixo do Colégio Atalônico, Olinda, com a tata de hoje, 5 de maio de 2021. Embaixo, serve o primeiro ano. Se você, da manhã, se você, da primeira hora, se você, da tarde, se você, da primeira hora, não vê. E coloca o X. No Ibrão, você tem um X, gente, que vocês não irão escrever. Excepto quando for na hora de responder a atividade, tá bom? Embaixo do X, você vai escrever a palavrinha Cava. E embaixo de Cava, outro X. O primeiro que é dito, de Cava, tem mais que a hora que a sua aula começa. Então, você estuda às 6 da manhã, às 7 da manhã ou às 8 da manhã. Se você estuda no horário da tarde, você pode mudar esse horário. Você vai dar as 12 horas, às 13 horas ou às 14 horas. Ok? Vamos continuando. E se você chegar uma hora mais cedo, que hora é 10? Aí você vai dizer, por lá. Se eu fiz uma pela manhã, qual horário que você estuda? E se você chegar uma hora mais cedo desse horário que você estuda? Essa hora vai ser de 9 horas, vai ser de 8 horas ou vai ser de 10 horas? E se você estudar à tarde e você colocou 12 horas, 13 horas e 14 horas, qual é a hora certa que você estuda? E aí, no segundo quesito, você vai marcar uma hora mais cedo. É 11 horas, é 12 horas ou é 13 horas. Ok? E o terceiro quesito, complete a sequência dos números abaixo. Então, tem aí a letrinha A, com o número 30, coloque um X, porque se você, quando for responder a sequência dos 30, você sabe que é 31, de 2, de 3, de 4, até chegar ao 39, né? Se não der a mesma linha, chegou na margem, você vai ter essa linha que tem um X. Embaixo, bota a letra B com o número 40, a mesma coisa, você vai fazer com a menina de 40, até chegar ao 49. Se não der, você continua na linha de baixo, onde eu coloquei um X também, tá? E a letra B, o número 50, você vai fazer até o número 59. E aí, você tem 3X. Por que esses 3X? Porque você vai fazer o número 4, o quarto quesito, que é o seu nome completo, e embaixo. Se não der, você não vai escrever, e o seu nome completo, você vai colocar onde tem um R de resposta, ok? Vai por lá, 2X, e com duas linhas. Porque se não der o seu nome completo na linha onde tem um R de resposta, você continua na linha que tem um X embaixo. E aí, fica uma linha livre, para você colocar a atividade de classe, tá? E a atividade de classe, que hoje, tem assim. Vamos anotar as horas de planejamento da aula. Letra A, a noção. Letra B, a chamada. Letra B, a indicada. Letra B, o lance. E aí, você vai anotar a resposta já, já, tá? Depois que você copiar. A letra E, saída. Vocês prestaram atenção que eu não coloquei X, para ter uma linha nessa letra A, B, C, D e N. Tá? Não precisa. Aí, Boboxi, para fazer o segundo quesito, o seu nome completo, lembrando que a noção é de resposta, ok? Então, essa é a atividade de hoje, que vocês afirmam do primeiro ano. Vamos fazer a correção da dica. Então, o horário da oração é o horário que vocês vejam, né, gente? Que horário é esse? Vocês vão colocar sete horas. Então, vamos lá. 10 minutos, tá? E aí nós começamos a atriz e dá-lhe. Eu peguei algumas. Experimenta. Um minuto. A gente vai colocar 8 horas e 40 minutos. E a saída de 10 horas e 40 minutos. Lembrando, gente, por que a saída de 10 horas e 40 minutos? Porque como estamos na casa da pandemia ainda, né? Vocês não estão tendo os 20 minutos do recreio. A hora que vocês têm um intervalo. Então, esses 20 minutos antes das 11 horas, é a hora que vocês vão pra casa, né? A saída. Deixa eu só acrescentar aqui que depois chega tarde. Então, gente, vou colocar aqui pra vocês o horário da tarde. Se você estuda tarde, a oração, novamente, às 13 horas, né? E você estuda tarde, na hora da sonhada de 10 horas. E 17 horas. E aí em 3 minutos. E aí em 3 horas. E aí em 3 horas. E aí em 3 minutos. E aí em 4 minutos. E você estuda no horário da tarde. Eu estudo no horário que eu tomo a pônei da tarde, tá, gente? E o seu lanche. Desculpa. Eu vi horas. E a hora da tarde. Pessoal, para quem estuda no horário da tarde. É de sete horas e quarenta minutos. Ok? Então, lembrando para vocês, o primeiro horário é para quem estuda no horário da manhã, tá? A oração é sete horas, a chamada é sete e dez, as abelhadas com as sete e trinta e o lanche de oito e meia. E a hora que você está no horário da tarde, tá, gente? Não esquece, você estuda às treze horas, a chamada é às treze e dez, que é uma hora da tarde, tá, gente? A atividade começa às treze e trinta, que é uma e meia. A hora do lanche às treze e trinta, que é uma e meia. E a hora da tarde é às treze e quarenta, que é quarta e quarenta da tarde. É a mesma coisa. Porque você está aí vinte minutos antes, por causa da pandemia, não tem os vinte minutos do intervalo. Então, em vinte minutos, você se larga. Ok? E no segundo exercício, aí a resposta pessoal, porque cada um vai fazer o seu nome. Tá? Lembrando, gente, sempre coleta mais. Ok, meus amores? Então, essa é a atividade que vocês irão fazer hoje no caderno de mar, tem mar. Só? Volta a imagem, volta a falda e copia bem caprichada, ok? Com a sorte, qualquer dúvida já sabe, pode se gerar uma directa através do Instagram, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.